o caralho uma bola roubei fio é nóis ai mosca do demônio mano olha a cor desse kiuju vai tá uma merda pera ai vou encher uma só deixar aqui vamos lá no bebão agora cadê eu não vou fazer isso tá porra velho tá xingando ai meu cupicha trouxe aqui pra tu você é do bão é é é segundo bêbado meu kiuju está uma merda isso significa que eu vou ter que jogar fora caralho tinha um maluco no meio do carro que porra é essa vou abrir as asas aqui e não vou meu deus era para ter fechado e o bagulho não sofreu até se se é aqui ela e olha ele 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 Ei vittu, me heen vittu jo. Tervetulo de! Tervetulo de! Bom dia pra você também, Tim. Tá vendo isso, né? Depois fala quem é eu. O que é isso aqui, Tim? O que é isso? Tervetulo de! Tervetulo de! Tervetulo de! Nossa, olha o tanto que tem aqui! Tervetulo de! Olha! Tervetulo de! Tervetulo de! Juscelino! Jusaca! Isicachutana! Caralho! Os nomes nada a ver! Caralho! Que desgraça! Misericórdia! Caralho! Mané! Quase matou o cara! Ó! Me chamando jogador dos Drifton! Rapaz! Caralho! O que é aquele maluco ali que tá vindo ali? Peraí! Que porra é aquela na mão dele? Caralho! 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 Olha ele brigando com o maluco! O bicho vai atrás! Caralho! 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 Estamos com fome! Vamos comer uma comida! Porque comer água é impossível! Por que que essa luz está ligada cara? Eu sou idiota! Puta que pari Ai, agora o dia se encerra Eu vou dormir Boa noite